Como regular a alimentação da minha moto injetada? Eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro, você pode utilizar um bico injetor com maior vazão. Não é o mais eficiente, mas vai funcionar. Porque no mesmo tempo de injeção que está gravado no módulo original, vai injetar mais combustível devido a esse bico ter uma maior vazão. Só que em alguns pontos vai dar excesso. E mesmo que a injeção tenta fazer a correção, não vai conseguir. Porque a variação da injeção original é de 3% a 5%. Outra possibilidade é você fazer o remap, que é alterar os mapas de tempo de injeção e avanço de ignição original, ou seja, do módulo original. Assim fazendo a regulagem da sua moto injetada. E uma outra possibilidade que você tem também, é utilizar uma injeção Pigback, onde você também consegue alterar os mapas de tempo de injeção e avanço de ignição. Além da injeção Pigback, você tem uma possibilidade que é considerada a melhor de todas, que é instalar uma injeção programável, onde você consegue ter muito mais recursos para trabalhar a parte de injeção eletrônica do seu motor e fazer toda a regulagem para ter ainda mais resultado. Gostou dessa dica? Me segue aqui para mais vídeos como esse.